Pessoal, 3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência. Essas mulheres acabam ficando com muitas sequelas emocionais e precisam de ajuda. Quais as formas assertivas para tratamento dessas mulheres que já sofrem alguma violência? Vamos receber a psicóloga Miriam Moraes para falar sobre o assunto. Oi, minha querida Miriam, seja bem-vinda! Ah, querida, como está? Estou bem, graças a Deus! Que prazer estar aqui de novo com vocês, agradeço sempre e hoje então para falar de um assunto tão importante, né? E tão delicado. Então vamos sentar aqui para a gente bater papo. Delicado, importante e necessário, né Miriam? Extremamente necessário, não é, Clive? Nossa! De como a gente vê mulheres sofrendo agressões de todos os aspectos e níveis, porque às vezes nós pensamos que agressões passam pela agressão física só e não, né? As mulheres, elas são agredidas de tantas formas diferentes, as violências acontecem de tantas formas diferentes que vale a pena nós falarmos sobre isso sim e termos sempre essa visão, trazer isso para as mulheres entenderem como é que é e que tipo de violência existem. Eu acho que a violência física, me desculpe se for uma asneira que eu vou falar, eu acho que ela dói menos do que a violência psicológica. Ah, com absoluta certeza, você tem toda razão. Muitas vezes a gente vê as pessoas falarem assim, a pessoa sofre violências porque ela é agredida fisicamente. Mas, para que ela chegue neste ponto da agressão física, anteriormente a isso, já houveram várias agressões. Quando o agressor, a menos que seja um agressor externo, nós sabemos hoje que 70% das agressões acontecem por pessoas próximas, as mais próximas. Então, pais, irmãos, companheiros, né? E nós estamos falando aqui gênero feminino, mulher, exatamente, né? Mas também tem as agressões em outras situações. Porém, levando em consideração isso, até que chegue a este ponto, houve várias outras situações e sinais houveram de que aquilo ia acontecer. E, às vezes, a mulher não está preparada para fazer essa leitura. E pior que isso, Cleide, às vezes ela até faz a leitura, mas ela não tem coragem de ir pedir ajuda. É. Eu vi uma frase hoje que eu achei muito interessante. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. É. Não é? Exato. Olha, eu faço parte de um grupo. Nós estamos no estado de Goiás, né? Apesar de estarmos falando para o Brasil, que fala sobre isso, que olha para esse aspecto, que é um grupo do governo do estado, que fala sobre a violência feminina e as metodologias, né? Para que isso não aconteça. E o próprio governador, ele tem uma frase que diz assim, em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher, a gente mete todas as mãos. Então, é tipo assim, parar um pouco com essa ideia, né? De que também nós precisamos estar, e por isso elas não pedem ajuda. Porque quando elas entendem, para que eu vou pedir ajuda? Eu vou falar com quem? Eu vou falar com a minha irmã, provavelmente, ela vai falar assim, ah, mas o que você está fazendo de errado? Por que você não, qual é a sua postura? Eu vou falar com a minha mãe, ela vai falar, minha filha, pensa bem, ele é tão bom, ele é tão provedor. Provedor, eu vou falar com uma amiga, ela vai falar assim, mata ele. Então, assim, são situações e pessoas que estão imbuídas de sentimento também, com as próprias histórias, que elas não conseguem acolher essa mulher. E aí, a importância dessas mulheres terem um local de acolhimento. Eu acho que não consegue acolher, porque nós vivemos um mundo muito machista ainda. E existem muitas mulheres machistas. E essas mulheres não acolhem, porque elas também não têm informação para isso. Porque a pergunta, o que você fez para ele fazer isso com você? Essa pergunta está errada. Total. Por que? Ela fez essa pergunta, porque o universo dela é assim. Ela aprendeu assim, ela vive assim. Então, qual que é a importância dessa terapia na vida das mulheres que já sofreram algum tipo de violência? Eu acho que nós poderemos falar sobre isso num aspecto de prevenção, né? Então, assim, a mulher reconhecer essa força dela e reconhecer que não é uma atitude que ela tem, é que permite que o outro... Por exemplo, as roupas, né? A gente fala muito disso. Ah, eu não posso usar uma roupa justa, porque se eu sair com uma roupa justa, eu vou ser assediada. Como assim? Meu corpo, meu limite, né? As minhas necessidades, isso não está te dando o direito a vir achar que porque eu estou assim ou assado. Ou ainda, eu sou uma pessoa que sou mais nervosa, mas a minha fala é mais expressiva e por isso o homem se sente afrontado e por esse motivo ele resolve vir me confrontar e o confronto masculino normalmente é agressivo. Então, não. Quando nós fazemos isso de uma forma preventiva, que é o que se espera, né? Que é o que a gente gostaria de ter mais, inclusive nas comunidades e fazer isso de forma voluntária, ter mais voluntários que trabalhassem com mulheres em situações assim de violência, é trazer consciência a essas mulheres. Então, trazer consciência a essas mulheres significa dizer onde eu estou, eu gosto muito de usar isso, onde eu estou, o que eu quero e onde eu quero chegar. Então, quando eu entendo isso, o que eu quero e onde eu quero chegar, eu me transformo. De que maneira? Conscientização. Quantas mulheres nós vemos, a própria igreja, né? Com os trabalhos sociais, que transforma a vida a partir de um crochê, a partir de um artesanato, a partir da compreensão de que ela é útil para alguma coisa. É importante. Não é verdade? Muito importante. Então, assim, trazer para a mulher essa importância para que ela se sinta de novo um indivíduo é muito importante. É, e tirar esse pensamento de que é assim mesmo e eu vou me conformar com isso. Não é. Não é. Não é. Eu estou me lembrando aqui que eu vi uma notícia, eu estava vendo uma discussão que teve lá no Congresso Nacional e a deputada estava falando e os homens não queriam deixá-la falar e entravam no meio e elas sofrem muito abuso ali dentro. E todos os dias elas estão lá lutando, lutando, lutando e falando e falando e falando, porque elas são muito inteligentes, elas falam bem melhor do que alguns deles. Então, eles afrontam, eles afrontam com agressão mesmo, verbal, não deixam falar porque eles têm voz mais alta, mais forte e elas continuam lá e elas continuam sofrendo todos os dias. Deve ser uma canseira fisicamente. Exaustivo. Exaustivo. Agora, para que essa canseira chegue nesse físico que você traz, ela primeiro passou por todo um aspecto emocional. Então, imaginem essas mulheres e você traz esse assunto, é muito interessante, porque nós pensamos, e é muito legal falar isso para você que está aí assistindo a gente, eu sei que nós temos um público, a maioria de mulheres, né, de achar, acreditar que só as donas de casa sofrem isso. Só as mulheres que não têm um trabalho, não têm uma profissão que sofrem isso. Ao contrário, as mulheres que se posicionam, assim como nós, né, que temos uma atividade somos donas de casa, somos profissionais e tal, nós sofremos muito mais. Nossa! Muito mais. E talvez não a questão física, porque talvez as pessoas tenham um certo receio de chegar, né, e falar assim, peraí, se eu puser a mão nessa pessoa, pode dar ruim para mim. Mas a questão psicológica e emocional, a gente tem agredido o tempo todo. É. Quantas pessoas querem colocar para baixo, né, você começou o programa falando brilhantemente sobre a questão do sol, do iluminar-se. Este iluminar-se passa pela nossa psique, esse iluminar-se passa por nos reconhecer. E aí você fala, ah, quando uma pessoa diz para mim, nossa, você está... Não, você é linda, você sempre foi muito linda, você hoje pode estar mais arrumadinha ou mais bonita, né, mas ter essa consciência sobre mim me deixa forte. Aliás, gente, foi ela que disse isso, viu, quando ela chegou no camarim. E vou dizer para vocês que é real, tá, realmente, assim, eu acho ela muito, muito elegante, muito estilosa e hoje essa roupa dela está magnífica, né? Obrigada! Eu gosto demais das roupas do jeito que ela se veste. Então, mas aí eu quero dizer para vocês, não tenham essa imagem de que só pessoas de uma classe social YZ, né, não vou nem usar ABC, ou de uma condição social, cultural, não, todas nós sofremos de alguma forma. A diferença é como nós reconhecemos e a partir desse reconhecimento, como nós nos posicionamos. Você acha que essa questão dessa agressão que a gente sofre o tempo todo é porque a gente é forte e a gente sabe que a gente, quer dizer, eles sabem que a gente é forte e tenta apagar e tenta, como é que eu diria, nos deixar mais fracas? Será que é isso? O machismo é isso? É isso. É isso, né? Na realidade, nós, historicamente, se nós formos olhar nos primórdios históricos, as mulheres, elas tinham uma postura e tinham uma força que foi sendo achatada com o tempo, exatamente por essa cultura patriarcal, né, por dizer que as mulheres precisam estar ali submissas, que passa por tantas situações, gente, assim, em tempos outros, né, historicamente falando, nós vimos que mulheres, por exemplo, casavam, seus homens casavam com você e você era uma procriadora. Sim. Tinha que ter filhos e muitos filhos para provar que ele era eficiente. Eficiente, é. Percebe? Então, assim, isso era muito ruim e ela não era vista como uma mulher, ela era vista como um troféu. Ô, Miriam, mas acontece que não adianta, nós somos muito fortes, sabe por quê? Porque quando o filho cai e arranha e vem chorando para a gente, a gente passa cuspe, dá um beijinho, sarou ali, sarou e sarou, e eles sentem isso, eles sentem isso real, né, uma coisa muito doida. E sim, né, voltando para a sua questão da força, é verdade, por quê? Porque os homens, eles não foram preparados para ter essa comunhão igualitária. É. Porém, eu quero fazer um alerta que eu falo muito sobre isso, quem é que cria os homens? Quem é que dá o beijinho no machucado deles? É, somos nós. Então, de que maneira nós estamos dando esse beijinho, né, com o aspecto de submissão ou com o aspecto de companheirismo, de força, de energia? Como é que nós estamos colocando? É muito importante. E mais uma vez, isso nós entramos no aspecto da própria terapia do autoconhecimento. Quando eu me reconheço, por exemplo, eu sei que você tem uma família linda, tem netos, tem um filho maravilhoso, né? E tem uma nora. Sim. A relação que você vai ter com o seu filho passa por essa relação. Com certeza. Parte é sua, parte é dela, ok. Mas a sua experiência de vida tem que compreender que ele está bem, ele está vivendo. Eu não posso entrar num conflito ou achar assim, o pai dele, meu marido, não importa, gente, eu estou falando dessa forma porque assim, a nossa história aqui é uma, a história de vocês é outra, então a gente não consegue colocar um ponto específico, né? Mas não importa se você é casada, se você teve um filho solo, se você separou, se ficou viúvo, não é essa a questão. A questão é, eu de alguma forma passei por sofrimentos com o meu companheiro, ok? Tá. Você acha que eu vou criar um filho para tratar bem a mulher dele? Deveria. Deveria, mas na grande maioria das vezes existe uma transferência. É, isso aí é ruim. Aí eu busco naquela criança ou naquele indivíduo algo que me preencha e eu transfiro. E aí é onde eu começo a achar que, não, você está fazendo demais por essa pessoa, entendeu? Por isso eu digo quem cria, né? Então assim, quando a gente olha para esse aspecto, tem tantas nuances que precisam ser vistas, mas eu acho que a gente acaba indo para um outro caminho aqui. Vamos voltar para o nosso, para dizer assim, observem, é muito interessante que você precisa saber sobre o que é essa violência, mas principalmente o que é essa violência para você. Nós temos aqui, como eu falei, né? No estado de Goiás, o protocolo que é Todos por Elas, que fala muito sobre essa questão. Nós temos aqui no estado de Goiás, e eu gosto de falar muito isso, porque, e aqui em Goiânia especificamente, até como uma motivação, nós temos, salvo engano, se já não mudou essa informação, o único batalhão Maria da Penha. Existe a lei Maria da Penha, né? Que é em prol das mulheres e tal e tal. Ok. Nós temos aqui na nossa cidade, no nosso estado, um batalhão exclusivo, onde qualquer coisa que aconteça, você é atendido por mulheres. Isso é fantástico. E eu vou falar para você, ontem eu fui fazer uma matéria sobre um salão de beleza. E essa dona do salão, ela chama, ela faz um dia de caridade. Ela pega crianças que estão... Como é que fala quando vai, a mãe não pode... Situação de vulnerabilidade. É mais ou menos isso. Porque a mãe não pode, tem que ter... Elas ficam escondidas. Sozinhas durante muito tempo. Elas ficam escondidas porque elas foram violentadas. Então elas têm que... Situação de vulnerabilidade. Isso. Aí ela pega essas crianças que estão num abrigo, que são essas filhas, essas crianças, e vão para o salão dela. E o salão dela é muito bonito. Olha que maravilhosa. Parece um salão de beleza. Muito agradável. Aí ela compra lanche, faz um monte de coisa, corta o cabelo, tira piolho, faz tudo. É um dia que ela se doa. O problema é que as crianças não querem ir embora. Choram, choram e não querem ir embora. Fazem birra e não querem ir embora. Por quê? Então, nossa, que assunto maravilhoso, Cleide. Daria uma outra pauta. E eu acho interessante demais a gente falar sobre isso. Porque muitas vezes nessa ânsia de ajudar, e principalmente a história do meter a colher ou não, né? Mas a gente mete as duas mãos e tal. Na ânsia de ajudar, às vezes nós fazemos coisas que muito verdadeira, muito verdadeiro o sentimento de entrega dessa pessoa, sem dúvida, mas que não é efetiva. Agora ela está indo no abrigo. Exatamente. Porque eu tiro aquela criança daquele lugar e levo ela para um outro universo que não é o dela, mas eu mostro para ela uma coisa. É bom ela saber que existem outras coisas, sim, mas como eu introduzo isso? Eu fiz um trabalho durante muito tempo em abrigos de crianças em situações de vulnerabilidade, que eu atendia crianças dos 6, 7 anos até os 11, 12 anos, que é quando eles ficavam lá nesse lugar. E era assim. Sim, às vezes eu chegava para atender essas crianças, eles não queriam nem falar comigo. Quando eles percebiam que... e uma vez eu perguntei para um deles por quê, né? Ele falou assim, para quê que eu vou conversar com você? Se você daqui a pouco vai embora e nunca mais você vai vir me ver. Ai, que dor. Pensa, eu saía de lá destruída. Ai, que dor. E esse mesmo garoto passou... esse mesmo garoto... tiveram várias situações, inclusive situações de agressão, de eles me agredirem fisicamente, literal, assim, sabe? Por acharem que eu estava invadindo o espaço deles e não estava levando nada. Mas aí esse garoto passou um período onde eu chegava no abrigo, ele estava para o lado de dentro da grade, num banquinho, sentado, me esperando. Ele falava, ah, você veio de novo? Então, assim, é um desafio, porque ele sabe que eles vão ser abandonados. Assim como as próprias mulheres. Por que que elas não buscam essas casas, né, de esses abrigos e essas casas de acolhimento para as mulheres em situação de vulnerabilidade também? Porque elas falam assim, tá, eu vou para esse lugar, mas e depois? A minha casa, a minha vida, está tudo aqui. E quando eu voltar, onde esse homem vai estar? Muitas dão queixa e falam assim, na hora mesmo, né, efetiva. Esses dias, inclusive, eu estava falando com a capitã do batalhão Maria da Penha e ela estava me contando uma história dessa, assim, ela falou, mire, a pessoa chegou com a criança e, assim, e a orientação que a gente dá é procurar, tem, né, a delegacia especializada e tal, e nós acompanhamos, e eles acompanham, eles fazem todo esse trabalho, a gente faz, é muito interessante. E aí foi, acompanhou e fez todo esse processo e ela veio falar isso para mim, pedindo um auxílio de como agir nesses casos. Quando chega lá, e ela chega efetivamente para dar essa queixa, né, ela pergunta, assim, para a delegada, mas vai acontecer o que agora? Ué, a gente vai lá, vai atuar uma ordem de prisão e ele vai ser preso, né, e ele vai, vamos ver qual vai ser as medidas que vão ser, mas vão ter medidas protetivas. Ah, quero dar queixa não. Ué, mas você fez tudo isso, você foi para o batalhão, você pediu ajuda, o batalhão te trouxe, você teve esse acolhimento e você não quer fazer isso? Não, não quero. Não quero porque eu não sei, poxa, meu filho, como é que ele vai pensar? O que ele vai achar desse pai? E depois, como é que vai ser a minha vida? Ai, meu Deus, realmente. Você entende? Você entende que é muito delicado? Então, o que que essa mulher precisa? Ela precisa desse acompanhamento e ela precisa dessa, como diz Jung, ampliar a consciência, abrir a consciência, para que ela entenda que ela realmente precisa fazer uma autotransformação. E essa autotransformação, ela faz durante essa agressão? Ou seja, ela pode procurar ajuda e está morando com esse agressor? Sim, sim. Muitas vezes eu recebi pessoas assim, muitas vezes, que estavam no processo. Eu acho que é até melhor, né? É. Porque vai saindo aos poucos. E porque nós falamos anteriormente, né, se eu vou falar com a minha mãe, com a minha amiga, essas pessoas, elas estão envolvidas emocionalmente, a minha ou a ele. É verdade. Sem contar que essas pessoas, elas estão também com as questões delas, que nem muitas vezes elas falam. Então, elas vão dar muito uma opinião. Quando você vai para um set terapêutico, você vai ter ali orientações. É diferente. Eu costumo brincar, inclusive, que eu falo assim, olha, quando você entra num set terapêutico, eu viro você, só que com a diferença, nós duas viramos uma coisa só, vira uma simbiose. Com a diferença, é que eu não tenho a sua emoção. Então, eu tiro a sua emoção e te devolvo a razão. Então, estar num processo, reconheci, né, de alguma forma, reconheci um processo de agressão. Seja ele, nós temos seis, né, mas assim, não cabe agora eu falar sobre eles, mas seja ele físico, seja ele emocional, seja ele psicológico, e veja, emocional e psicológico é diferente, é, seja ele patrimonial, entre outros. Eu identifico isso, não consigo ter uma ação. Qual é a sua ação? A minha sugestão? Procure alguém que possa te auxiliar fazendo esse processo, sabe, Cleide? Tirar a emoção e te devolver a razão. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo pagar um terapeuta. Tudo bem, existem lugares, né, que fazem esse trabalho de forma gratuita. É, as igrejas têm mesmo. Como eu disse, né, as próprias igrejas, as próprias paróquias a gente vê que tem. E às vezes eu entro por um lugar que não é, desculpe, necessariamente há terapia, mas eu vou lá fazer um crochê, eu vou lá me socializar com algumas pessoas, né, e tal, e isso vai me mostrando um caminho. Comunidade é tudo de bom. Comunidade é tudo, é maravilhoso, né, assim, essa energia que se cria, essa egrégora é maravilhosa. E você conversa, e você se expõe, a pessoa se expõe também. Você ouve. Exatamente. Principalmente. É, não, é muito interessante. Mas e esse livro? Vamos falar aqui um pouquinho desse livro. Então, na verdade, esse é um caderno que eu resolvi fazer, e esse caderno eu trago aí, né, então diz ali, o corpo, o corpo alcança o que a mente acredita. E o que que significa dizer isso? E é um caderno de anotações, tá? Ele não é um livro, ele é um livro que você vai construir. Ah, tá. Ele não é uma construção. Deixa eu tirar ele aqui. Eu quero ver. Veja. Então, aqui dentro, eu falo um pouco sobre, né, o meu trabalho, tem uma apresentaçãozinha, os seus dados, e ele é totalmente em branco. Porque a ideia é essa aqui, Cleide, a ideia é que nós nos tornemos livro em branco. Ah, então... Para que eu possa, o processo terapêutico, ele passa por isso. E tornar-se um livro em branco não significa esquecer passado, deixar para trás, ao contrário disso. Mas permitir que eu tenha folhas a serem escritas. Preenchidas e você reler é muito interessante. Interessantíssimo. E aí eu digo assim, uma frase que eu gosto muito, que é dizer, o seu passado pode ter deixado marcas profundas em você, mas o seu futuro está em branco e intacto. Exatamente. E você é que constrói. Eu arrepio quando eu falo isso, porque é exatamente isso e foi a ideia que eu tive. Muita gente escreve, né? E eu poderia escrever muita coisa e falar, mas assim, quanto que a minha escrita te impactaria e quando nós iniciamos um processo terapêutico, eu entrego um desses e falo para ela, olha, a partir de agora você vai começar a escrever a sua história. Psicólogo é como uma mãe, que a gente fala assim, você pega o casaco quando você for sair porque está frio lá fora. Ah, não, não está frio não, vou pegar o casaco nada não. Mas aí depois ele vai lá fora, minha mãe falou que eu tenho que pegar o casaco, vai lá e pega. Tipo, fica aquela vozinha conversando. E o que você faz, parece que é isso, você deixa a pessoa começar a pensar no que você falou. Exatamente. Ah, mas será que a Miriam está certa? Aí fica aquela vozinha, né? Isso. O psicólogo, ele é assim. Não é para estar certo, né? A gente não busca assertividade, a gente busca entendimento. Porque assertividade, eu passo por outro lugar, Cleide, assertividade, eu passo por um lugar de culpa, julgamento. Verdade. Né? Porque o que é certo? Para mim, talvez não seja certo para você. Claro, temos as questões sociais e religiosas e tal, que nós seguimos, acreditamos, confiamos e seguimos. Ok. Mas, muitos aspectos de vida, por exemplo, o jeito que a gente se veste. Quando eu falei que ela estava maravilhosa e eu acho, porque assim, eu acho ela super despojada e tal, você tem uma identidade. E eu busco isso em mim e eu procuro ser assim. Então, há uma identificação, certo? Mas, eu poderia ser uma pessoa que olhasse e falasse, nossa, como é que é essa? Eu não coloco uma roupa dessa, toda colorida, não é colorida, é preto e branco, mas assim, né? Chamativa. Chamativa, né? Como é que ela usa um batom vermelho, tipo eu? Então, assim, eu poderia estar te julgando e achando que não é certo esse jeito de vestir. Então, não, a gente não busca assertividade, a gente busca compreensão. Entendi. E olha, uma nutricionista falou um dia aqui uma coisa que eu levo para a vida. Laranja é saudável para quem? Eu vou contar para vocês uma coisa. Eu tenho alergia a orégano. Sério? Aí, tipo assim, você vai numa pizzaria comer pizza? Tem sem orégano? O que é que te dá empola? Não, eu fico real, inchada, me encha meu rosto todo, minha mão toda, eu preciso tomar um antialérgico imediatamente. Então, é a mesma coisa, é a vida, são os nossos pensamentos, né? Mesma coisa. Está certo para mim, mas não está certo para você. E assim a gente vai vivendo, construindo a nossa vida. E eu achei essa ideia fantástica. Construa a sua história. Porque é o seguinte, eu posso muito bem... Uai, já que ela fez essa sugestão, eu posso muito bem comprar um caderno ali, sem estar escrito nada. Não tem dúvida, perfeito. É, e escrever. Isso. Mas, quando tem uma pessoa que você viu na TV e que te deu esses conselhos, é melhor você adquirir esse livrinho aqui, viu? Esse livrinho... Esse livrinho... Esse seu livro. É. A sua construção. Esse livro que vai te induzir a escrever a sua história. Exato. E olha que coisa interessante, daqui um ano, dois anos, três anos, você volta lá no começo, mesmo que ainda não terminou. Sim. Você volta aqui no começo e fala, não, Mani, isso aqui eu melhorei. Demais, isso é fantástico. Isso é legal. Aliás, isso é uma técnica que eu uso no consultório, que é uma técnica junguiana, eu sou psicoterapeuta junguiana, analista junguiana, né? E Jung já usava essa técnica que ele chamava de escrita criativa. A escrita criativa nada mais é do que você colocar para fora todas as suas emoções, sentimentos, percepções, sem crítica, sem certo, sem errado. O que é que eu sinto efetivamente? Quase o diário que nós fazíamos quando nós éramos adolescentes, é mais ou menos isso. E a partir dessa escrita criativa, nós entramos numa comunicação com o nosso inconsciente. E quando o nosso inconsciente aciona isso, nós começamos automaticamente, de forma involuntária, e aí é um cerebelo trabalhando aqui, a fazer as mudanças necessárias. Entendam? Entendi. E isso, o que você disse, é perfeito, porque a ideia que a gente, em consultório, faz é exatamente essa. Escreva, daqui a um tempo, leia e faça suas observações. Legal. Para a gente concluir esse assunto sobre a agressão à mulher, e eu achei tão... Você trouxe para mim uma reflexão muito importante, porque eu estou sendo agredida, vou fazer uma denúncia que eu estou imbuída de raiva e de sofrimento, mas e depois? E depois? Aí que vem o depois. Então, aí é que tem que ser construído. Exatamente. Tem que ser refeito, tudo isso, tem que dar importância para ela sair vitoriosa, para sair tranquila, pelo menos. Porque quando a gente vai prestar um concurso, fazer um Enem, qualquer coisa, a gente se prepara para isso. Exatamente. A gente não entra assim. Que ótima analogia. A gente não entra, né? E se entrar vai se dar mal, porque você não sabe a da matéria. Aham. É. Não é? Exatamente. Foi ótima sua analogia. Exatamente isso. Então, assim, saber quem eu sou, aonde eu estou, aquela história e onde eu quero chegar, é fundamental, porque tudo bem, quem eu sou primeiro, né? Quem eu sou, quais são os meus objetivos de vida, o que eu pretendo para a minha vida? Ok. Onde eu estou neste momento? O que está acontecendo comigo neste momento? Isso aqui está confortável? Eu quero estar aqui? Onde eu quero chegar? Quando eu entendo onde eu quero chegar, eu consigo entender que eu preciso transcorrer um caminho aqui. E aí, buscar ajuda. Então, busquem ajuda em locais de segurança, em locais que você realmente se sinta segura. Vá fazer as denúncias. A gente não está aqui falando assim, ah, não, então, olha, não faça, não denuncie o seu agressor, porque você depois vai... Não, vá, porque essas próprias entidades, né? Elas têm como te orientar, elas têm um caminho para te mostrar como você pode buscar. Então, vai e faça. Não necessariamente, ah, eu não consigo, não quero agora, agora eu não consigo fazer uma denúncia a ponto de colocar meu agressor na cadeia, porque meu agressor é pai do meu filho, meu provedor e tal, não importa. Mas é um caminho que você vai encontrar de ajuda, de auxílio, né? Veja na sua região, na sua cidade, no seu estado, onde você pode ir. Com certeza, você vai achar um local. Brilhante, Miriam. Muito obrigada por você ter vindo. Espero que você volte mais vezes. Vamos conversar mais sobre esse assunto, que é muito importante. Obrigada, gente.